Olá, gente! Mais uma aula de Pró-Maria com vocês. E aí, por favor, me digam logo aí. Já foram lá no canal da Seduto? Já se inscreveram? Já ativaram o sininho das notificações? Pois é, já fizeram isso tudo? Porque se fizeram isso, ó, parabéns! E quem não fez, corre pra fazer! Pois é! E já deram aquele like lindo, maravilhoso nos vídeos de Pró-Maria? Vai lá, dá aquele like, deixa seu comentário, porque é muito importante pra gente, tá bom? É o espaço de vocês aí, completamente organizado, caderno, lápis, borracha. Então, o meu aqui tá lindo, lindo de se ver. Vai até começar a tirar foto aqui agora, vai começar a me mostrar, fazer, né? Ai, mas um dia de gravação, pra vocês verem o espaço de Pró-Maria. Ficam curiosos pra saber como é aqui? Vou começar a postar uma só, pra vocês saberem aí. Como é o estádio? É álcool, pelo tanto daquele lado, é massa, pelo tanto daquele lado. E tudo muito organizadinho, tá? Não é assim, uma organização tipo provânia, né? Porque provânia é o ápice da organização. Pró-Suzana também é muito organizada? Eu sou! Pró-Suzana também, olha só. Não, pra Maria não é organizada não, mas ela tenta. E com essas mulheres organizadas demais, pra não chamarem, né? Desorganizadas. Só sou um pouquinho assim. Então, vamos lá. Nossa aula de número 33, gente. Pois é. Espaços da nossa cidade. Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Bom, na nossa última aula aí de ciências humanas, a Pró falou com vocês sobre espaços públicos e privados. Inclusive, a Pró já veio aí, né? Introduzindo o bairro, né? O espaço. Bom, na última aula pra hoje, não tem muito tempo não, né? Mas vocês conseguiram observar o que a Pró falou? Conseguiram identificar aí os espaços públicos e privados, né? Que fazem parte aí do bairro de vocês? Pois é. Tem que começar a pensar aí, né? O que é público, o que é privado. E começar também a usufluir daquilo que é público. Que, né? O fato de ser público não quer dizer que é de graça. É isso? A Pró inclusive falou sobre isso aqui. Sobre esse pagamento aí dos impostos, né? Que o imposto, ele é revertido aí pra isso aí. Bom, vamos começar a nossa aula, não é isso? Terceiro ano, pra Maria aqui com vocês. Pra Maria, o terceiro ano juntinho, né? Nesse momento aqui de conhecimento. Vamos começar. Bom, espaço público, né? A revisão é a nossa retomada de conhecimento. Espaço público são todos os lugares de uso público, acessível, né? Agradável, gratuito e sem fins lucrativos. Lembra o que a Pró falou? O espaço público, eu não vou fazer o pagamento, né? Para utilizá-lo. Eu posso, né? Transitar, posso ficar ali, posso usar, né? Esses equipamentos públicos aí, esses espaços públicos. No entanto, a Pró inclusive falou aqui com vocês também sobre as regras, né? De uso desses espaços. E aqui temos um momento de... A imagem aqui, né? É um momento de diversão. As pessoas estão brincando na rua. Então, assim, inclusive aqui em Feira tem uma ação dessa que a Pró trouxe uma foto aqui, mas está um pouco mais à frente. Bom, espaço público, né? São todos os ambientes abertos, como ruas, calçadas, praças, jardins, parques e ambientes fechados, como bibliotecas públicas e museus públicos. Pra ela achar que biblioteca fosse sempre pública, não. As pessoas podem aí construir bibliotecas em suas casas ou construir uma biblioteca particular. Bem como um museu. O museu você pode ter aí museu público e também museu o quê? Particular, museu privado. Bom, e esses ambientes abertos, ele fala aí de ambiente aberto, as ruas, as calçadas, praças, jardins, parques. E fala de ambiente fechado. Inclusive, a Pró falando aí com vocês na última aula, né? De Ciências Humanas, sobre isso. Esses ambientes fechados. Deu exemplo da Prefeitura. A Prefeitura é um espaço público, mas é um espaço público o quê? Fechado. Não é porque é público que vai ficar aberto aí o tempo inteiro. Tem o seu horário de funcionamento. E tem espaços restritos, né? Isso onde as pessoas, elas não podem entrar, né? Como se estivessem aí na sua casa. Inclusive, na nossa casa, né? Existem espaços, né? Se você mora com seus responsáveis, a porta tá fechada. Você vai fazer o quê? Chega lá na porta, ó. Dá uma batidinha, pergunta se pode entrar. Imagine só aí um espaço que ele convive aí de outras pessoas. Então, independente se é público ou privado, né? Você precisa da autorização aí para entrar em determinados lugares. Então, vamos seguir. Bom, a identidade de uma cidade é definida por suas ruas e seus espaços públicos. Desde praças e avenidas até museus e parques. Então, quando a Pró viu essa imagem aqui, quando dá a identidade de uma cidade. Quando a Pró mostra essa escultura aí do dia de Juracidória, ela já faz parte o quê? Da identidade de Feira de Santana. Quando a Pró mostra aqui pra vocês, né, imagens aí de Feira, né, Feira Livre, automaticamente você já entende, não, faz parte da minha cidade. Por que que faz parte da cidade de Feira de Santana? Porque a identidade cultural de Feira traz, né, a Feira Livre aí como uma linha de suporte, não vou nem dizer suporte, mas é como uma imagem mesmo do que é a nossa cidade, que é um grande comércio, tá? E essa imagem aqui, né, dessa escultura, remete muito à Feira de Santana. Ela tem a identidade aí do centro da cidade. Então, você já sabe, eu cheguei ali, já vi, sei que ali é o quê? O centro, é todo o comércio da nossa cidade, tá? Bom, encontro na praça, pois é, o encontro na praça, ele é mais barato e inspirador que um shopping. Bom, espaços públicos, bem planejados, podem gerar igualdade social. Como assim, pró, igualdade social? A Pró falou aqui na última aula sobre espaço público e privado. Inclusive, ela falou o quê? Que no espaço público é o quê? Sem fim lucrativo. Não tem o que você lucrar. Você não paga para usar uma praça. Você não paga para usar esses brinquedos que ficam fixos aí em prato. Você não paga para utilizar, né, a escola pública ou o hospital público. Você vai pagar, se for o quê? Um espaço privado. E por que que isso tem a ver com igualdade social? Porque na praça, todos são iguais. Então, é indiferente se você tem dinheiro ou não. Todos podem utilizar a praça. Você, quem pode ir na praça é aquela pessoa que não tem tanta condição financeira. Ou a pessoa que tem muita condição financeira também pode ir à praça. E todos podem o quê? Brincar e se divertirem ali ao mesmo tempo. A Pró, inclusive, trouxe uma foto aqui de um parque, né, do parque da cidade. O parque ali do Centenário, que fica próximo ali à estação, à antiga estação da música. E trouxe também uma foto do parque da cidade. Ambos os parques, né, você pode ir. Não tem a cobrança de taxa de entrada. Você pode ir. Você pode usufruir do espaço. E isso independe se você tem dinheiro ou não. Então, se naquele dia você não tem muito dinheiro, só tem o dinheiro ali na passagem, você pode ir até o parque. Ah, a pessoa tem muito mais dinheiro. Eu tenho os filhos aí que estudam em colégio particular. E também pode ir a esse parque. Lá não diz, né, não diz assim, ó, só pode entrar aqui pessoas assim. Não pode entrar pessoas assim. Então, lá é um local que, ó, para a igualdade social. Não importa quanto você tenha no bolso. O importante é o quê? Usufruir do espaço e se divertir, tá? Bom, onde o espaço público, ele é inadequado, mal projetado ou até privatizado, porque, para quem não sabe, privatizar é você vender uma coisa pública para ela ser administrada aí por uma pessoa, né, uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, por exemplo, privatizar é você vender uma coisa pública. E não, as coisas públicas, elas não podem ser vendidas assim aleatoriamente. Precisa aí, né, de uma votação, saber se aquilo pode ser vendido de fato. Bom, o espaço público, ele vai ser inadequado se ele for mal projetado. Ah, não, eu vou construir, por exemplo, uma praça na saída de feira, né, indo ali para Salvador. Bem lá na saída, bem no lugar onde não tem morador, não tem bairro, não tem nada. É o quê? Inadequado. Você pode construir essa praça onde? Em um bairro, né, onde as pessoas estejam precisando dessa praça. Então, tudo precisa ser muito bem estudado. E muito bem o quê? Projetado e planejado. Não é só, não, quero fazer, vou fazer de qualquer jeito. Precisa ser projetado e planejado. Para que o quê? Para que a população, de fato, né, possa usufruir disso aí. Tá bom? Bom, o espaço público, não é? Não é um bem sem dono. Lembra que a Abra falou? Espaço público é o quê? De todos, né? Calçadas, ruas, praças e demais ambientes de convivência pública são o quê? Extensões da sua casa. Cabe a cada cidadão de uma comunidade assumir o compromisso de conservá-los. Pois é, não é uma coisa sem dono. Ah, porque é público, não tem dono, e aí eu vou pegar isso aqui e vou... Não. Calçadas, ruas, praças e os outros ambientes de convivência pública, vocês precisam compreender como a extensão da casa de vocês. Como assim extensão? Como se fosse a continuidade. Então, se existem coisas que eu não faço na minha casa, o que é que eu vou fazer na rua? O que é que eu vou fazer na escola? O que é que eu vou fazer lá no postinho? No posto de saúde. Não é isso? Então, cabe à Pró-Maria, cabe aos responsáveis por vocês, cabe a vocês. Por que cabe a essas pessoas? Porque nós somos o quê? A comunidade. E a comunidade tem o compromisso de conservá-los. Então, não cai. Ó, imagine só. Vamos imaginar aqui o prefeito. O prefeito aí entregou algumas escolas. E aí, pronto, escola nova, cadeira, biblioteca, tudo arrumadinho. Eles começam a ir aí pra escola. Chega lá na escola, risca a cadeira, quebra a maçã da porta, quebra a descarga. Mas, se fosse na sua casa, você ia riscar o sofá? Ia riscar a parede? Ia jogar merenda no chão? Não. Vocês teriam cuidados. Porque vocês sabem que o quê? É ali o ambiente que vocês convivem, né? O tempo inteiro. E até porque, se faz qualquer uma dessas coisas, iam tomar uma bronca aí dos responsáveis por vocês. Mas, por que esse hábito de fazer isso na escola? Não é isso? Então, vamos continuar. Uma cidade bem cuidada, né? É sinônimo de mais qualidade de vida para todos que vivem nela. Como assim, pronto? Imagine só, né? Não tem mais rua limpa. Não vai mais larrer rua, não. Não vai mais larrer rua, não vai mais cuidar das praças, não vai mais pintar as sinalizações das avenidas e ruas. Nada. Vai ficar tudo entregue aí. Você vai começar a se sentir mal. Primeiro por quê? Não vai ter local para se divertir. Não é isso? Então, por isso que quando a cidade está bem cuidada, é sinônimo de qualidade de vida. Por quê? Porque a gente, eu, você, todo mundo aqui que mora em Feira de Santana, a gente vai ter o quê? Olha, prazer em estar aqui. É como chegar em casa e a casa está cheia de lixo, suja, com coisas espalhadas pela casa inteira, a pia cheia de prato. Então, você começa a ficar o quê? Agoniado, angustiado, porque a casa está muito desorganizada. E aí você fica sem saber onde encontra as coisas. A mesma coisa é a cidade. Você tem a sua casa, tem o seu lado, mas a cidade é uma coisa muito maior. Não é isso? Na sua casa, provavelmente, as atividades, elas são o quê? Divididas. E na cidade também, cada um precisa fazer a sua parte. O prefeito vai fazer a dele, a secretaria aí, né? Que é responsável pelos cuidados da nossa cidade, a secretaria de serviços públicos. Mas, e você? O que você está fazendo aí pela sua cidade? À medida que existe aí uma secretaria que se preocupe em deixar as ruas limpas. Mas você está jogando lixo na rua? Pois é. Porque ruas limpas, grama parada, jardinagem em dia, serviços de limpeza e roçagem, então, a dizer, me proporcionam aí bem-estar. Na minha rua não está bem assim. Você pode aí, né, ligar, né, por fala-feira, né, mandar uma mensagem pelo WhatsApp e dizer que a sua rua precisa de cuidados, que o seu bairro precisa de cuidados. E sim, vocês devem cobrar por isso. Devem cobrar pela manutenção da sua cidade. Lembra? Não é de graça. Os impostos. Lembra que a gente falou dos impostos? Pois é. Vamos seguindo aqui. Bom, esse cuidado, né, reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas, que aproveitam melhor os espaços públicos. Então, olha só. O parque é uma foto aí, né, do parque da cidade. Já fui aí inúmeras vezes. É um local muito bonito, né, e que precisa aí de cuidados, né, constantes. Mas imaginem só, que tantas pessoas que estão aí, né, à beira dessa lagoa, do pé da lua, todo mundo resolvesse jogar lixo aí nesse lago, né? Arrancar o galho das árvores, e começasse todo mundo a quebrar, ia sujar, comer, jogar comida no chão. E aí? Quando chegasse na outra semana, se não tivesse ninguém para fazer a limpeza, né? Ou, porque a limpeza é feita do que está no chão, do que foi jogado ali de lixo, mas um galho da árvore, um banco que foi quebrado, um pedalinho desse que é quebrado. Então, na próxima semana, que hoje quebraram um pedalinho. Não é isso? Na outra semana quebra um outro e quebra, e todos os pedalinhos ficam quebrados. As pessoas não vão poder mais brincar. E aí já reduz o que? A qualidade de vida. As pessoas já ficam meio desanimadas. Ah, não quero ir lá, não. E aí se perde, né, mais o espaço público. Claro, se perde como? É privatizado? Não. Se perde porque as pessoas não têm mais o que fazer naquele espaço. Fica lá, ó, deteriorado. Lembra que a Dora falou sobre isso? Pois é, então, por tudo isso que a Dora está falando, é para dizer para vocês o seguinte, olha, é público, mas não é sem dono. O dono é você. O dono sou eu. O dono é para a Suzana, é para a Vânia, é todo mundo. A gente precisa desses cuidados aí com os espaços públicos, né? Bom, é muito importante, né, que nosso interesse com o espaço público, ele seja potencializado para mantê-lo, transformá-lo de uma forma positiva. O que é de responsabilidade de todos que não possui, ó, um dono individual e sim um dono coletivo. Então, eu chego ali na rua, né? Pronto. Cheguei na minha rua e percebi que quebraram a minha calçada. E aí, o que é que eu faço? A minha calçada, vale como pesquisa para vocês, a minha calçada, ela é pública, ela é privada, ele é de convivência comum, mas a minha rua estourou um cano e aí está arrebentando tudo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse cano lá, eu tenho que ligar para alguém para arrumar. Pois é, a calçada, né, as pessoas podem transitar, mas ela é o quê? Sua. Mas, obviamente, é um local de, ó, convivência comum. Mas o reparo na calçada, ela é feita pelo dono da casa. O reparo na rua, ele é feito pela prefeitura. Aí você foi lá, ligou para falar a feira, né, e disse, olha, eu preciso de um reparo aqui, pronto. Arrumou, consertou. Mas aí, quando chega, na outra semana, alguém vai lá e faz um buraco, porque queria fazer alguma coisa e deixa lá. Esse cuidado aí, é só de ressentabilidade da prefeitura, ou você, né, e a pessoa que fez o buraco lá na rua, diz o seguinte, olha, se você fez agora, a gente precisa dar uma arrumada, a gente precisa cuidar na nossa rua. Esses cuidados também podem ser feitos por quem? Por você, por mim, não é isso? Pelas outras pessoas aí. Os mesmos cuidados que podem ser feitos em uma praça. Não é isso? A prefeitura, obviamente, tem a secretaria que é responsável por isso, mas, eu, Pró Maria, posso ir lá e cuidar. Posso fazer um jardim comunitário. Olha que bacana. Todo mundo ajudando aí no jardim. os alunos lá do distrito de Matinha, lá nos oriões das ruas, fizeram, né, na praça, em uma gincana, aí eu lembro, um jardim comunitário lindíssimo, mas os alunos fizeram um jardim e será que as pessoas cuidaram desse jardim? Será que a comunidade dali cuidou desse jardim? Ou esse jardim acabou, né, caindo aí no esquecimento e ninguém cuidou, ninguém se importou? Então, tudo isso é muito importante. Então, a prefeitura, obviamente, tem o papel dela, mas, né, nós, né, a comunidade, a sociedade, nós também temos o quê? O nosso papel, tá? Bom, todos nós utilizamos as ruas, utilizamos as praças, o transporte público, né, deveríamos ter cuidado com a higiene desses lugares, cuidado com a voz, a música, ou falar no celular, para que não perturbe a pessoa do lado. A própria fala aqui, geralmente, de cuidado físico, mas e quando a gente está num ônibus, que a gente põe o som alto? Aquela pessoa que está do nosso lado, ele é obrigado a ouvir a mesma música que a gente? Não. Estamos em um ambiente o quê? Público. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, não é isso? Bom, eu estou na rua, eu posso jogar o lixo no meio da rua? Não. Eu preciso ter cuidado com isso. Não é isso? O que mais eu preciso fazer? Eu posso ficar gritando o tempo inteiro? Não. Eu preciso respeitar. Quantas vezes aí vocês passaram pelo centro da cidade, né, e viram coisas, e depois a pessoa pode usar isso aqui, isso aqui é público, e a pessoa usa aquilo como é privado. Mas aí a gente também pode fazer reclamação, a Secretaria de Serviços Públicos, e em outra secretaria. tá bom? Dependendo do local aí, ao que se... que tenha acontecido tal situação. Então, a gente precisa desses cuidados. Eu não posso, né, simplesmente aqui tem um carro estacionado. Eu tenho aqui o local de estacionar. Esse carro aqui, ele pode ficar estacionado na calçada? Não. Porque a calçada, ela é o quê? Essa calçada aqui, ela é pública, e ela precisa ser o quê? Ó, desobstruída. Essas pessoas precisam passar por aqui. Eu posso simplesmente pegar o meu carro e estacionar aqui? Não. Não é isso? Eu posso pegar uma churrasqueira, por exemplo, aqui é uma lanchonete, um restaurante é uma lanchonete. O dono dessa lanchonete é que ele pode chegar aqui e colocar uma churrasqueira? Não. Porque as pessoas precisam passar por aí. Certo? Bom, se eu posso jogar papel no chão da minha própria casa, porque ela é minha, porque é meu espaço, pois é, eu não posso, né, ou tenho o poder de realizar o mesmo no espaço coletivo. Lembra que a prova falou aqui com vocês sobre isso? Você pode jogar aí na sua casa papel no chão? Pois é, pode. Mas você joga? Não joga. Mas, o que você acha que na sala de aula pode, lá na escola pode? O que você acha que lá no centro da cidade pode? Pois é, você não pode fazer isso. Certo? Por quê? Porque ali não é a sua propriedade, é nossa. Então, se é nossa, você precisa ter cuidado. Na sua casa você pode, na sua não. E o que é engraçado, né? Porque aonde pode, você não faz. Mas aonde não pode, aí vocês querem fazer. Pois é, não pode jogar lixo na rua, tá? Que é espaço público. eu saio quebrando as lâmpadas da minha casa, saio quebrando as cadeiras? Não. Então, eu também não posso quebrar o banco da praça, eu também não posso quebrar os brinquedos, certo? Da praça. Eu não posso sair quebrando a calçada e depois não arrumar, tá bom? Bom, o espaço público, né? É o espaço da convivência, da socialização. Onde eu posso estar e não estar sozinha. Então, eu posso chegar em uma praça e estar lá nela sozinha. Mas eu posso chegar também e ter várias pessoas como essas aí da imagem. E aí, eu preciso o quê? Me preocupar, né? E começar a analisar. Olha, eu não estou sozinha aqui nesse espaço. Então, eu preciso ter o quê? Um comportamento para... Ó, como é que eu vou me comportar a gente das outras pessoas. E dê uma olhadinha aí nessa imagem. Olha só. Estão cuidando de um jardim. Tá? E se você perceber, essas pessoas, elas não são, né? De nenhum tipo de secretaria. Não são aí da prefeitura. São pessoas que se preocupam com esse espaço público e entendem que se eu estou sofrendo de um espaço público, eu também posso viver do quê? Cuidar dele, né? Nunca devemos considerar o que é público como é de ninguém. Ah, de ninguém não. E não é público e qualquer uma aí. Não é de ninguém não. O espaço público é de todos e precisa ser o quê? Valorizado. Então, a praça de todo mundo, ela precisa ser valorizada, ela precisa estar o quê? Arrumada, organizada para que todos possam usufruir daquilo. Todos possam aproveitar aquele espaço. Temos aqui a imagem do mercado de arte. Isso é um espaço, um mercado de arte popular, né? De Feira de Santana. É um espaço público. Lembra que a própria falou sobre isso, mas que tem o quê? As pessoas que são donas dos seus espaços aí dentro. Mas, não é porque é público eu posso chegar lá, quebrar uma porta. Não, eu preciso ter cuidado com aquilo, porque eu estou usando hoje, amanhã, a própria Suzana pode usar, depois, provânia pode usar, depois você que está em minha vida pode usar, o seu responsável pode utilizar, então, precisa do quê? De cuidados. Bom, o aproveitamento e o respeito aí com o espaço público são fundamentais para que a sociedade possa fazer bom proveito nesses locais, né? Que quase sempre não posso ter a devida atenção que merece. Eu estou sempre falando, olha, tem que cobrar, tem que dar atenção, tem que ir lá. Se está aí, é público, usem. Olha só, isso aqui é a Rua Viva, né? Foi um projeto aí da Prefeitura de Feira e a SMTT. Eles fecham, determinadas ruas da cidade para que as pessoas possam brincar, praticar atividades como andar de patins, inclusive a própria SMTT faz atividades aí, ações de conscientização com as crianças. Então, você pegar uma coisa pública que é a rua e mostrar a importância delas, da rua ali, para aquelas pessoas. Valorizar aquele movimento, então, assim, é aproveitamento. Então, o poder público pega aí esse espaço que é comum que a gente faça de carro, passa de ônibus, de bicicleta, andando, e nós só vamos aproveitar isso aqui. Então, por um determinado período da manhã do domingo, a rua, ela é interditada, a avenida, ela é interditada, as pessoas podem brincar na rua, o que é tão pouco comum hoje em dia. Bom, a praça tem muito lixo, a calçada está suja, o mato cresceu. Bom, quando o local vai sendo aí deixado de lado, esquecido, e com pouco cuidado, a tendência é que o descaso cresça. Então, aí, a praça, né, de um dos bairros, de Pereira de Santana, e aí, à medida que ele vai sendo deixado de lado, ele vai o quê, ó, um descaso, vai o quê, ó, crescendo. Então, crie o hábito de cobrar isso, né, das pessoas responsáveis por isso. Meus responsáveis, os representantes dos bairros de vocês, a praça está no distrito, quem é o responsável pelo distrito? Quem é o administrador do distrito? Quem é o do bairro de vocês? Quem é o representante? Comecem a cobrar, tá, e comecem o quê? A cuidar disso aí, sem pichar, sem quebrar, sem achar que, ah, não tem ninguém aqui não, eu posso fazer o que eu quiser, tá, é um bem público, é nosso, nosso, e usem da melhor forma possível, tá? Bom, mas a boa notícia, né, é que a recíproca também é verdadeira. Se começa a ser cuidado, haverá outras mãos dispostas aí a fazer. Então, eu aí do exemplo da Rua Viva, isso aí é a Rua Viva ainda. Começou pequenininha e aí vai crescendo, vai crescendo, as pessoas começam a ver a importância, né, de valorizar ali a rua. Parece que não tem nada, mas existem várias coisas para se fazer. Então, se eu começo a cuidar da praça, uma outra pessoa vai ver, não, eu posso cuidar, vou ajudar, vou molhar uma plantinha, vou trazer uma mudinha ali da casa da minha tia, vou plantar também, olha, vamos limpar aqui para a gente poder jogar uma partida de futebol, olha, o balanço, vamos consertar aqui o balanço. E aí, um cuidado, um começa a cuidar, eu chamo o outro, que chamo o outro, que chamo o outro. Então, é muito melhor, né, a gente atrair as pessoas aí para o bem, do que um quebra, ela está quebrada mesmo, já vai terminar de quebrar. Não, vamos cuidar do que é nosso. Se a gente cuida daquilo que está na nossa casa, vamos cuidar daquilo que está na rua. E lembrem-se, o que está na rua, o que é público, não é meu, é nosso. Não tem um dono, é o que é de todos nós. Não é sem dono, é de todos nós, certo? Então, ó, haverá outras mãos despojas a fazer. E com o tempo, cuidado com o espaço público, começa a se tornar o quê? Um hábito. E aí, o que você já tem feito aí até hoje por um espaço público? O que você já fez? Já plantou uma quantinha, já molhou, já limpou algum local? Ó, desistiu de jogar aquele papelzinho no chão? O que você já fez até hoje aí pelo espaço público? Mas no seu bairro, lembra que a gente falou sobre bairros? Pois é, aí no seu bairro, tem praça? Se não tem as ruas no seu bairro, como é que elas estão cuidadas? Os espaços públicos são todos bem cuidados? Está faltando alguma coisa? Pois é, comecem aí a refletir sobre isso, tá? Essa iniciativa aqui é bem bacana, porque os agentes de trânsito, eles orientam aqui as crianças, né, quando acabar a pandemia, quando a gente voltar, vale a pena, né, ver qual a avenida que vai ter esse projeto pra vocês visitarem, né, e aí pode andar de bicicleta aqui, ele vai falando da quilometragem, é muito bacana, tem os semáforos que eles levam, é muito, muito bacana. E se não tem bicicleta, pode ir a pé, tem outras atividades como o acordo, tem brinquedos que são colocados aí pras crianças, são várias coisas que vocês podem fazer, tá? bom, e pra concluir, né, fica aí uma reflexão pra vocês, o que é público é de todos e o cuidado é coletivo, né, essa imagem aqui da, da lagoa ali, né, em frente ao São Antônio do Parque de Atulio Vargas da Rocinha, fica ali nas proximidades desse bairro. É um local lindíssimo, mas, é, precisa que a população se conscientize de manter esse local limpo, dos cuidados, então assim, as barras da academia, né, que é o ar livre, já foram retiradas, várias coisas quebradas, muito lixo, tem lá enorme a placa, né, não pescar, mas ainda assim as pessoas insistem em pescar, e aí vários, vários pequenos cuidados que pode ter aí com esse espaço, é um local, olha que paisagem linda, que espelho d'água, né, lindíssimo, e o jacaré que mora aí, né, tem aí todo isso aí à disposição dele, então, é público, é de todos, e se é de todos, o cuidado também é de todos, não adianta dizer que é público, que é de todos, mas que a responsabilidade de cuidar é só da prefeitura, é público, é de todos, e a responsabilidade de cuidar é de todos, é da prefeitura, mas é minha, é sua, é de todo mundo também, tá, então vamos aqui, bom, os recadinhos do final de aula, lavar uma mão, cada outra, lavem as mãos, usem álcool em zéu, ai, o álcool em zéu, meu amigo, separado, usem máscara, se protejam, pratiquem aí o distanciamento social, certo, o isolamento social sempre que for preciso, tá bom, pra que em breve a gente volte aí ao que é normal de fato, sintam-se beijados e abraçados, e até a nossa próxima aula, que é daqui a pouquinho, nem vai dar tempo de sentir saudade, tá, cheiro no coração de vocês.